Olá, meu nome é Leandro, Leandro Paiola Alvarez, sou professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador de Suprapesquisa, e estou aqui para fazer um convite junto com o Alfredo, que vai falar na sequência, um convite especial, então é um vídeo, um vídeo um pouco diferente, um vídeo um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados, você que acompanha o nosso canal, nosso canal no YouTube, fica atento conosco, com certeza ainda o melhor está para o Rio. Alfredo, fala com eles aí um pouco. Beleza, então, já comentou, meu nome é Alfredo, Alfredo Alves, professor da Universidade Federal do Paraná, professor do Grupo Suprapesquisa, e a gente está nesse vídeo num momento diferente mesmo, fazer um convite para vocês, vocês que estão interessados em fazer um mestrado, um doutorado, a gente orienta, a gente tem a possibilidade de orientá-los no mestrado, no doutorado, no sítio e senso. E esse convite em especial, pensando nos programas de pós-graduação nos pais de teatura, é um programa de pós-graduação da UENC, lá da linha Moarama, é um programa que oferece um mestrado em sítio e senso, um mestrado ótimo, de ótima qualidade, um programa mais novo, e um programa de pós-graduação, o de Curitiba, da UFPR em Curitiba, que oferece um mestrado, doutorado também em sítio e senso, né, educação exclusiva, ambos eles, né, em sítio e senso. Então, já é um programa bem mais antigo, mais consolidado, com a possibilidade de mestrado e doutorado, no qual a gente atua lá em Curitiba de maneira muito forte, muito intensa, com o professor Arthur, Arthur Alves, nosso grande amigo, grande parceiro de trabalho lá em Curitiba. Então, tem essas duas possibilidades, pra quem tá pensando em fazer um mestrado, pra quem tá pensando em iniciar o doutorado, então, no ano que vem, tem a possibilidade de tá tentando aí fazer o processo seletivo pra entrar com a gente, pra estar trabalhando com a gente nesse próximo ano, né. Então, seria basicamente pensando em mestrado, doutorado, essas possibilidades, né, Ana? Não, ótimo, o convite tá dado, só é importante enfatizar, galera, presta atenção. É convite pra mestrado, doutorado, é curso estrito senso. Não é lá do senso, aquela especialização de final de semana, EAD, noturno, não. Não, é curso estrito senso, é dedicação exclusiva, você talvez tenha oportunidade de bolsa, tem que concorrer, é claro. Então, assim, dedicação exclusiva, estrito senso, e você vai ter o diploma, o diploma de mestrado, doutorado, se concluir em todas as etapas, é claro, de uma universidade pública, de qualidade. Esse é o detalhe. Não é um cursinho de Instagram, não é aquele curso de aperfeiçoamento, não. É mestrado, doutorado, universidade pública de qualidade, o FPR UEM. Fica atento, gente. Inclusive, aqui, ó, na descrição do vídeo, a gente vai colocar os detalhes. Tá ali links, acessem, entrem, dão uma explorada legal. E aproveita a oportunidade, eu acho que é importante também, nesse momento, dizer que aqui em Palotina, aqui na UFPR Palotina, nós temos um curso de economia. Graduação, pra você que tá querendo fazer uma segunda graduação, ou começar a vida aí na graduação, no bacharelado, fica atento, aqui tem agronomia, tá imerso no agro, na realidade do agro brasileiro. Então, acompanha aí, acho que podemos até encerrar, meu filho, o convite é rápido, não precisa ficar alongando aqui, não. E só fazer um último convite aqui, que eu não posso deixar, além dos convites das fotos, que é, se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreva, ative a notificação, compartilhe, torne público, faça a informação chegar onde ela é necessária desse projeto de extensão universitária em nós. Valeu, Fredo. Beleza, é isso mesmo, pessoal. Fiquem atentos na descrição abaixo, aí tem os links, né, pensando em descrição do mestrado, no doutorado, né. Não deixe pra última hora fazer a inscrição, a oportunidade é excelente, região é excelente, quem sabe no próximo ano aí vocês possam estar trabalhando com a gente aqui nessa região, trabalhando trabalhos em conjunto e assim por diante. De novo, quem não tá inscrito, se inscreva, e até breve, pessoal. Até a próxima.